Música Man boy Keto Neka on the beat Justino Dinamicopo Muse O blog de sucesso O blog de sucesso Superei, não foi fácil mas eu superei Teu amor foi um vício que eu cultivei Depressão, resultado dessa ilusão Meu coração foi quebrado pela tua mão Superei, não foi fácil mas eu superei Teu amor foi um vício que eu cultivei Depressão, resultado dessa ilusão Meu coração foi quebrado pela tua mão Estamos separados há sete meses e doze dias Fico ansioso esperando o teu bom dia Em cada manhã me lembro da sintonia Que o nosso afeto demonstrou com harmonia Na verdade não supero nossa história Para sempre ficar na minha memória Embora eu e tu já não tenham volta Próxima vida, nosso amor será uma glória Superei, não foi fácil mas eu superei No amparo dessas drogas eu me afoguei Tentei de tudo, virei prostituto Igual a ti não porque completas o meu mundo Assim que terminamos de repente eu perdi tudo Gastei cinquenta mil na bebedeira com o meu grupo Hoje o teu nome para mim virou insulto Te ver na minha frente já não sinto mais impulso Fica calma baby, fica calma baby Eu sofri demais quase vendi a minha alma Tua amizade foi brilhante e excitante Sempre imagino os teus gemidos nessa calma Quem me dera é voltar o tempo atrás Juro que mudava a minha forma de te amar Impossível esquecer o nosso lance Mas te superei e segui com a minha life Superei, não foi fácil mas eu superei Teu amor foi um vício que eu cultivei Depressão, resultado dessa ilusão Meu coração foi quebrado pela sua mão Superei, não foi fácil mas eu superei Teu amor foi um vício que eu cultivei Depressão, resultado dessa ilusão Meu coração foi quebrado pela sua mão Eu sou velha e segui com a minha vida Eu sou velha e segui com a minha vida Eu sou velha e se refei pro Никitou Transcrição e Legendas Pedro Negri